Mas você tava com quantos anos? Era novão, mas eu sempre gostei de dinheiro, sempre, tipo, porque eu teve uma fase que meu pai era vivo. Aí, tipo, era diferente alguns bagulhos, eu não sei se era parte da minha mãe ou não. Aí, tipo, era diferente a minha vida. Nunca fui boy, não, nunca, nunca passei fome, mas também nunca, não foi aquele moleque de... Nunca esbanjou, né? Nunca tive aquele, aquelas roupas de marca, nunca, muito menos que esbanjado, cê é louco? Tinha o necessário. Mas tinha vontade, tinha vontade, tá ligado? Tinha vontade, tinha vontade. E, tipo, estudava na escola também que era misturado um pouco, parecia um bagulho meio louco. Tinha uns boy lá no meio dos malocas e uns patricinhas no meio. Minha escola, porque é um... Depois eu entendi, porque o ensinamento da escola era bom, entendeu? Independente de ser particular ou não. Os boy lá porque era bom, né? Na minha escola tinha uns boy porque eles ramelavam na escola particular e voltavam. Também isso, também isso. Era tipo castigo, né? É, castigo, cê vai estudar lá. Mas cê... O funk apareceu na sua vida porque cê falou que cê escutava. Então, vou dar continuidade. Já gostava muito, cê é louco. Agora vou falar de funk. Cê é louco, sou muito fã do Kelvinho, cara. O Kelvinho, escutava demais o Kelvinho. Kelvinho, cacheta. Mas o neguinho era tipo, parecia... Tipo, eu via ele assim e falava, nossa, você é tipo um negão assim, já. Ficava brisando assim, tá ligado? Eu falei, nossa. Sabe o que você vai ver? Você vai até lembrar. Eu falo até pra ele, a época que ele... Que ele usava vários cordão, aquela picadinha da Alacoche. Umas fotos que ele tinha assim, com o kit da Alacoche. Quem é fã dele, tá ligado? Quando ele soltou Meninos do Torro 2, é a maior brisa. Porque o clipe... Mano, acho que foi um dos primeiros clipes que eu lembro de ter vido nesse estilo. Era negãozão assim, a mina vinha, trazia o celular dele numa bandeja, ele atendia. Aí jogava um golfe. Aí começava o Menino do Torro 2. Aí eu olhava, né, moleque, e falei assim, nossa, tá cheiozinho, meu Deus do céu. Eu também, eu também. Eu falo que tá, porra. Aí ficava brisando. Mas sempre gostei, eu sempre fui até dentro do funk também, tá louco. Mas eu sou funkeiro de verdade, eu gosto de funk mesmo, tá ligado? Tipo, eu conheço a história da parada, tá ligado? Tipo, o Piqui, pra mim é uma satisfação, mano. Piqui é a época, a minha acompanha é a época de Chiqui Amaral, Backdib, G3, Piquilon. Tá ligado? Aqueles caras que o Caxeita ouve pra caralho lá, mano. Eu conheço algumas músicas, eu não sei falar muito o nome, mas Piqui. É, o Caxeita ouveu umas músicas antigona do funk, aquela época que o funk era... Tá ligado? É... Você é louco, muito... Não, mas e hoje pra você? Que hoje você tá na mesma empresa que tá o Caxeita, que tá o Kelvinho. Ah, é mó brisa, caralho. Esses dias eu fiz uma música ali, eu fiquei, eu falei até na minha oração pra Deus, falei caralho, mil graus. Hoje em dia eu trabalho com meus, com os meus ídolos e trabalho com os moleques que chegou depois que eu também. Então eu já tô, já migrando pra um cara que pode ser visto daqui uns anos, eu já tô sendo visto tipo, vai, igual eu olhava um Kelvinho da vida. É porque eu já tô, já faz uns anos já, né, nós tá mantendo sucesso também, porque manter é difícil, né, desde aquele tempo lá nunca mais, depois de três já virado eu não parei mais. Nunca mais dormiu mesmo. Nunca. 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 Nunca.